Companhia das Letras apresenta Hibisco Roxo Escrito por Timamanda Ngozi Aditi Com tradução de Júlia Romeu Narrado por Graça Cunha Para Professor James Noey Aditi E Senhora Gracie Feoma Aditi Meus Pais, Meus Heróis Nidhi Yoga Adili Ma Quebrando Deuses Domingo de Ramos As coisas começaram a se deteriorar lá em casa Quando meu irmão, Jaja, não recebeu a comunhão E Papa tirou seu pesado missal em cima dele E quebrou as estatuetas da estante Havíamos acabado de voltar da igreja Mama colocou as palmas molhadas de água benta Sobre a mesa de jantar E foi para o segundo andar da casa trocar de roupa Mais tarde, ela amarraria as palmas na forma de cruzes E penduraria na parede Ao lado da foto com moldura dourada da nossa família As cruzes ficariam ali até a quarta-feira de cinzas Quando levaríamos as palmas à igreja Para que elas fossem queimadas e transformadas em cinzas Usando uma longa veste cinzenta como os outros oblatos Papa ajudava a distribuir cinzas todos os anos A fila que se formava diante dele Era a que se movia mais devagar Porque ele pressionava com força a testa de cada um Para fazer uma cruz perfeita com seu polegar coberto de cinza E falava de forma lenta e significativa cada palavra da frase Es pó e ao pó retornarás Papa se sentava todas as vezes no banco da frente Para assistir à missa Na ponta que dá para a nave Com Mama Jaja E eu junto dele Era o primeiro a receber a comunhão A maioria das pessoas não se ajoelhava Para receber a hóstia no altar de mármore Perto do qual fica a estátua louro Em tamanho real da Virgem Maria Mas Papa Sim Ele fechava os olhos E os apertava com tanta força Que suas feições se contorciam numa careta E ele esticava a língua o máximo que podia Depois Sentava de novo no banco E observava Enquanto o resto da congregação marchava até o altar Com as palmas das mãos pressionadas Uma contra a outra estendidas Como o Padre Benedict os ensinara a fazer O Padre Benedict já estava em San Agnes Havia sete anos Porém as pessoas ainda se referiam a ele como nosso novo padre Talvez não tivessem feito isso se ele não fosse branco Mas o Padre Benedict ainda parecia novo no lugar Seu rosto Que era da cor de leite condensado Ou de uma graviola cortada ao meio Não ficara nem um pouco mais bronzeado Após passar pelo calor abrasador de sete harmatons nigerianos E seu nariz britânico continuava tão fino e estreito como antes Ainda era o mesmo nariz que me fizera temer Que ele não conseguisse respirar direito Quando o Padre Benedict chegou a Enugo O Padre Benedict mudara as coisas na paróquia Insistindo, por exemplo, que o credo e o kirie fossem recitados apenas em latim Igbo não era aceitável Além disso, devia-se bater palmas o mínimo possível Para que a solenidade da missa não ficasse comprometida Mas ele permitia que cantássemos músicas de ofertório em Igbo Chamava-as de músicas nativas E quando dizia nativas A linha reta de seus lábios pendia nos cantos e formava um U invertido Durante seus sermões, o Padre Benedict sempre falava do Papa Do meu Pai e de Jesus Nessa ordem Ele usava meu pai para ilustrar os evangelhos Quando deixamos que nossa luz brilhe diante dos homens Estamos refletindo a entrada triunfal de Cristo Disse ele naquele domingo de Ramos Vejam o irmão Eudine Ele poderia ter escolhido ser como outros homens grandes desse país Poderia ter decidido ficar em casa e não fazer nada depois do golpe Para não correr o risco de ver seus negócios ameaçados pelo governo Mas não Ele usou o estándar para falar a verdade Apesar de o jornal ter perdido anunciantes por causa disso O irmão Eudine se manifestou em nome da liberdade Quantos aqui defenderam a verdade? Quantos refletiram a entrada triunfal? A congregação respondeu Isso mesmo Ou Deus o abençoe Ou amém Mas não muito alto Para não se parecer com os membros daquelas igrejas pentecostais Que brotavam como cogumelos E então todos ouviram em silêncio Cheios de atenção Em alguns domingos A congregação prestava atenção mesmo Quando o padre Benedict Falava de coisas que todos já sabiam Sobre como o papa fizeram as maiores doações ao óbalo de São Pedro E a igreja Saint Vincent de Paul Ou sobre como o papa pagar as garrafas de vinho usadas na comunhão Os novos fornos do convento Onde as irmãs assavam a hóstia e a nova ala do hospital San Agnes Onde o padre Benedict dava a extrema unção E eu ficava sentada com meus joelhos apertados um contra o outro Ao lado de Jaja Tentando deixar meu rosto sem expressão E impedir que meu orgulho ficasse visível nele Pois papa dizia que a modéstia era muito importante Quando eu olhava para papa Via que seu rosto também estava sem expressão E que estava como na foto que saíra na matéria Depois que ele ganhou um prêmio de direitos humanos da Anistia Internacional Foi a única vez que deixou seu jornal fazer uma reportagem sobre ele Seu editor, Eide Cocker Insistira, dizendo que papa merecia E que ele era modesto demais Foi mama quem contou para mim e para Jaja Papa não falava dessas coisas conosco Seu rosto não mudava de expressão Até o padre Benedict terminar o sermão Até chegar a hora da comunhão Depois que papa recebia a comunhão Ele se sentava e observava a congregação ir até o altar E depois da missa ia falar preocupado com o padre Benedict Caso alguém tivesse faltado à comunhão dois domingos seguidos Ele sempre encorajava o padre Benedict A ir visitar essa pessoa e trazê-la de volta ao rebanho Pois nada além de um pecado mortal poderia impedir alguém de receber a comunhão Por dois domingos seguidos A gente é um pecado mortal do desequipo A gente pode ir até o primeiro lugar A gente pode ir embora A gente pode ir embora A gente pode ir embora